Amor igual, sois-te-vá Um destino que nos amara Por mais que são engenhar As cordas de um bom guitar As cordas de um bom guitar Numa guitarra a cantar Fica-se ao longo pervio Com a vontade de jogar Com a vontade de jogar Oh, certa da vida Mas olha que eu percebi Esta tristeza que traz Foi do alto de nascimento E por ser a ternura E se eu deixasse em lá E a maior rampanura Menos triste O meu cantar O meu cantar O meu cantar Oh, certa da vida O meu cantar A hora que eu percebi Esta tristeza quebrada Que faz o nosso ensino O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor Esta tristeza quebrada Esta tristeza quebrada O Senhor 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 Obrigado.